Música Você gosta de mergulhar? Você gosta do mar? Você gosta de preservar os animais que ali vive? Tudo isso e muito mais é que Guilherme Códia pratica no seu dia a dia. Integrante do projeto Mantas do Brasil é com quem hoje nós iremos conversar. Música Ao meu lado está Guilherme Códia, que é coordenador de educação ambiental e operações. Olá Guilherme, conta para nós como é o projeto. Tudo bem? Bom, o projeto Mantas do Brasil, ele nasceu em forma de um projeto do Instituto Laje Viva há mais de 10 anos, que é a idade do Instituto, comemorou esse ano. E de 3 anos para cá, mais precisamente em 2008, mais com início de operações em 2010, ele passou a ter a denominação, o projeto Mantas do Brasil, com razão do patrocínio, da aprovação no concurso público, na seleção pública de projetos da Petrobras, e passou a ter então o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. Esse projeto, ele está focado no estudo da maior espécie de raia do mundo, que é a manta birostris, conhecida como a raia jamanta ou raia manta, em razão da agregação que ocorre nos meses de inverno aqui no Parque Estadual Marim da Laje Santos, próximo aqui à nossa cidade, o que permitiu o início dos trabalhos de fotoidentificação desse animal ao longo dos anos. E quais são os membros do projeto hoje? Hoje nós temos uma equipe com a renovação e ampliação do projeto, nós nos estruturamos melhor. Então hoje nós contamos com a coordenação geral, é uma coordenadora administrativa, eu como coordenador de educação ambiental e operações, um responsável técnico científico, outro biólogo marinho que é o coordenador de pesquisas, o pessoal ligado à parte de comunicação e da área administrativa. Então o projeto está muito bem estruturado, porque as metas são muito mais arrojadas. Transcrição e Legendas Pedro Negres Transcrição e Legendas Pedro Negres Transcrição e Legendas Pedro Negres